Em Porto Alegre foi lançada nesta quarta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Para reforçar a importância da imunização, o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, veio ao Centro de Saúde Modelo. Junto do governador Eduardo Leite e do prefeito Nelson Marquesan, abriu a campanha. A partir de hoje está aberta a vacinação, primeiro para gestantes e crianças abaixo de 6 anos e a partir do dia 22 para toda a população que for o público alvo dessa campanha. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio. A secretária estadual da saúde, Arita Bergman, faz um alerta sobre quem tem direito à vacina sem custos. São os grupos de risco, que são crianças de 6 meses a menos de 6 anos, as gestantes, trabalhadores de saúde, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e os doentes, portadores de doenças crônicas. Neste ano, a vacinação começou pelas crianças e gestantes, porque estes grupos ficaram distantes das metas de imunização fixadas em 2018. Nós queremos chegar a mais de 3 milhões e 800 mil gaúchos imunizados. É uma meta ousada, mas factível, se for compreendido, e acho que está muito correta a terminologia, mais do que uma campanha, é um movimento. Um movimento é mais do que uma campanha feita pelo Ministério e pelos governos. É um movimento, é de engajamento da sociedade. Comente!